e salve salve rapaziada se liga no naipão do centro mano você tá doido esse é diferenciado meu parceiro é difícil de ver no rolê né se liga nessa traseirinha mano e bora contar essa história só meu parceiro diferente de tudo diferente de todos na conta da mão aí na contramão galera esse é difícil de ver no rolê cara cara de onde surgiu a ideia só vender cada cara é doido mano na verdade eu já tinha um carro que era difícil de ver né tinha um Escort ZTec é cara bugou também a net né cara quando eu fui montar Escort queria um carro diferenciado eu ia montar um Pointer não achei lá que o camarada me ofereceu a Escort falei é ele e com o Centra não foi diferente né eu vendi a Escort para comprar esse carro sim já era a ideia então eu pesquisei Cerato City que é difícil de ver foi no custo-benefício e completo teto solar eu só achei o Centra e quando eu fui ver na loja aí andei eu falei que pariu é ele que nave maravilhoso se apaixonou não é um carro valorizado mas que pariu que caro e outro pelo preço dele galera cedo que de palhozinho mil né cara cara básico aumentou um pouquinho tá na média beijando uns 40 mil mas sim não mas tô falando palhozinho então 2015 a expressão é o carro completo o que que esse carro tem ele tem é difícil você falar algo que não tem assim ele é um carro muito bom completo o SL teto solar ar-condicionado chave de presença tudo que carro novo tem né cara e que ano que é o bichão 2011 2011 galera e completarço de tudo né meu e difícil de ver cara vamos falar aqui de roda pneu e suspeição que que você já tem de rodar de roda aqui tá de roda a gente tá aqui com as elas rodeira MSB é que a gente não deu uma personalizada né diferenciou mesmo e tá lá aqui na traseira a gente pegou as rodeira MSB que são inspiradas SSR né sim vamos deixar igual eu consegui deixar igual aí as SSR adiante é oito e meio oito e meio mano é tala demais cara você é louco se liga galera e pneuzinho aí tá usando duzentos e cinco e trinta e cinco nas duas não adianta só na dianteira e na traseirinha a traseira é aquela nove e meio então sendo nove e meio tô usando duzentos e quinze e quarenta e daquele stress não é que eu queria eu queria pôr esse atrás e pôr o menor aqui mas aí fica difícil de andar habilidade não é nem isso é no momento não dá para quem me conhece sabe que eu sou o tipo de pessoa que eu ando com a tala muito sim um pneu mínimo possível mas no momento não tá dando assim me agradou então ficou bom cara ficou maravilhoso e olha como que tá engolindo galera é o teu fit certinho né cara você é louco aqui teve que largar na verdade foi a roda que fez isso eu não fiz a sério mano tanto de lugar lugar os dois lados no outro lado ainda tá engolindo a roda se liga galera olha tanto que pegou meu vamos ver o outro lado ficou a mesma coisa ficou um pouquinho mais agressivo olha isso galera e é o preço de andar de taluda né cara infelizmente é que muita gente olha por você é louco né mas assim a gente tá ciente que pode acontecer isso né dói no começo mas depois a gente tá acostumado quem é purista assim ver um bagulho desse que tá que pariu né cara mano e outra galera ficou uma pegada tá sensacional olha o carrinho mano e de traseira aqui que você mudou cara na verdade a gente tirou todas as informações do carro deixou clisão muita gente chega para mim falar carai que carro é esse muda totalmente galera ó ele sem emblema como que ele fica clisão e fica mesmo com o farol né que você colocou uma película o farol já muda o carro porque o farol dele é bem transparente e é único desse formato esse formato é único exatamente então temos que vem com máscara negra ainda sim mas eu falo assim quadrada assim cara é muito diferenciado é uma porrada informação vem o modelo o ano flex o eu quantas válvulas só pode escrever o ano modelo eliminou tudo a gente colocou tudo botou um escape de seis polegadas olha isso cara sentado será que ronca cara não faz muito barulho não é não tá direto não não ainda a ideia era para o JK mas como ele é câmbio CVT marcha única então se você fazer uma viagem imagina a viagem tem aquele bom então eu achei que iria incomodar mas tô querendo é que assim que ela tava venda sim eu tô vendendo por motivos maiores pegar um mais antiguinho então minha ideia não mexer mais em nada mas eu ficando com ele eu vou mexer não tem jeito tá no sangue né cara a pessoa que confere montado é só pegar e andar só andar galera que eu fiz do zero e só de primeira qualidade aqui que você colocou de amarecedor com que surfeite cara zero o que fizeram é super confort aí aí galera sensor de posição tudo tá sem sensor por enquanto no momento não mas porque tem que ter um ar de Black Bluetooth tal então tipo assim porra aí pegar e andar aquele kit dos sonhos né cara assim para quem quer um algo funcional tá ótimo sim entendeu e o porta-malha como que ficou a suspensão aqui tá bem original se eu abrir aqui visão vai cair o like porque coloca mostra para a galera tem uma parte de coisa para montar as tendas aqui então tá mal zona jogou logo mas tá de baixo você jogou no fundo cara tá bem no fundo escondido sim de inox de alumínio né aquele padrão gerenciadorzinho lá da Castor filtro básico básico filtrozinho um compressor só um compressor só bem feio pegou usadinho compressor a única coisa nesse kit que eu comprei usado eu peguei compressor na época que eu fui comprar tava 10.000 cara tá caro né como encareceu mano a última vez que eu comprei tá certo você foi para um pode 800 cara eu vendi o meu viário por 600 pontos eu descobri ele valia tipo 3.3 conta aí já foi tá funcional sim uma choradinha na cambagem aí né aqui você jogou quanto de cambagem cara eu não vou te dizer grau porque nunca montei para falar eu tô com x grau eu voltei gostei para caramba e ficou chocada olha o tanto galera olha o tanto mano e quando você levanta ele na suspensão ele fica reto quer ver eu vou mostrar mostra aí para galera o que tá chorando no câmbio Zé olha isso viu é muito aí ó deixa eu puxar aqui para vocês verem galerinha fica um pouco mais cara e qual é o segredo para chegar cara esse câmera aí cara o que que você fez cara na verdade é o básico é a roela não é a diferença que a gente o bom desse carro assim Nissan é muito bom para mexer cara digamos tu vai mexer no parafuso para fazer duas vezes maior do que tu ia mexer no volto entendeu tu vai quebrar uma porca ela é cinco vezes mais forte do que não e o parafuso dele para a cambagem é muito grande então eu tirei o parafuso coloquei o que eu queria e ainda sobrou parafuso e aí é o resultado galera você é louco mesmo alto ele na câmera ainda aqui na frente você também deu tá reto ainda não aí tá original aqui tá originalzinho galera original e aqui na frente você modificou alguma coisa cara aqui na frente a gente deu delete a placa né sim a gente desceu a placa normalmente ela ficava aqui que ainda vou fazer uma o trabalho né de semana para cá fez o suporte a gente pintou ela era cromada grande cromado a gente deu um deleite colocou uma película né que deu uma muita diferença errada né e o carro de noite cara fica espetacular fica gringo cara ficar gringo que espanta para o carro pessoal vai porra vai sair um japonês de bombar exatamente maloqueiro ninguém entende porque o carro ficou muito japonês ficou muito mano o aéreo ali para mim é a cereja do bolo né cara e aí aquele esquema do aéreo como que você fez aqui esse aéreo foi feito sob medida medida por medida criado praticamente do zero e pegou a ideia de algum carro cara na verdade a gente se inspirou nos carros JDM que normalmente o aéreo é o que é grande sim para frente para cima original dele ele é para frente sim entendeu que eu falei não é muito feio vamos fazer um japonês já que a gente tá no projeto foi falei para o cara e falei eu quero isso e ele deu isso cara e aqui é fibra cara a gente fez com fibra e teve um trabalho de modelagem bonitinho aí ficou espetacular mano como que ficou a fraseira que a gente coloca no cara e vai acertando entendeu foi trabalhoso e tá foi o cara que fez isso eu chegar lá e não quer que eu faça mais nenhum com ele já tem o molde se alguém quiser fazer já tem o molde aí galera infelizmente é um serviço de quem olha e fala porra é só uma pecinha dessa mas é trabalhoso e caro artesanal é fogo é muito caro assim depois você fala para pensar e falou é mas é um charme cara o charme e muda totalmente como que fica agressivo top vamos falar um pouquinho de interna vai para esse lado aí vamos para o outro lado o carro carrinho é diferenciado né e difícil de ver montado né igual ele falou e falando de Nissan né mano acabamento um dos caras também é foda né então falar completaço né cara o carro assim não tem o que te falar o que tem o que não tem se quiser perguntar banco de couro automático comando de som no volante ar-condicionado automático cara chave a chave é muito louca é galera olha isso não liga não liga nada você só vem aqui é de presença de presença só precisa tá perto ela abre porta-mala abriu a tampa da gasolina e a reserva dela também assim não entendi a reserva dela também caraca mal inclusive tem chave reserva nunca usado manual eu sou o terceiro dono desse carro cara pegou quantos km tem que pegar aí meu bichão eu peguei ele com 133 está com 138 agora o carro aí um ano para tu ver como anda pouco é em relação à manutenção cara que que você achou cara eu não tive dor de cabeça que muita gente reclama né cara é cara não é que é ruim é cara vou te dar um exemplo eu coloquei uma gasolina ruim no posto o carro na sequência já falhou não queria pegar mais sujou os bico sim só que eu falei assim para você chegar nos bicos tem que tirar o coletor cara então é o carro que se você leva no mecânico e quer limpar os bicos no mínimo no mínimo aí um barão barão o cara vai falar que o coletor dá trabalho para tirar então eu tirei em casa eu arranquei os bicos eu mandei limpar e eu gastei 60 reais aí eu falei eu já vou trocar as velas porque as velas fica embaixo do coletor porém as velas é bobina a chave de vela do centro não é qualquer uma que aceita tem que comprar uma forma específica e demorava cinco dias para chegar aí não vou trocar vela vai continuar aqui tá então ele tem umas coisas que é chata entendeu mas cara a preventiva é o segredo né cara cara para quebrar um carro desse eu vou falar um bagulho para você não vou mentir depois que eu mexer nesse carro digam assim para quem é purista para quem gosta de conforto eu destruí o carro sim mas o carro tá aqui o carro fala doido mano o bagulho tá aqui o bagulho viagem foi para a tibaia viajou não consegui fazer uma maior sim mas esse carro é um projeto de fazer viagem longa sem novidade entendeu já catei um carro desse não mexi muito teve muita adaptação na roda porque a friação 414 é muito ruim cara então essa você fez embuchamento cara eu fiz adaptador adaptador porém passa uma insegurança realmente não vou te mentir mas é o que a gente tem e já acelerou forte com o bichão já 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 mas é estável o cara que monta um carro desse igual meu carro não montei para correr eu vou daqui até de onde vai para o interior eu vou e tenta sempre nós filando entendeu porque não dá não dá não tá lá larga não permite agora descola pegar na curva aí descola pneu o que esse carro já passou acho que se fosse um carro mais convencional já tinha chorar cara já automático ainda parceiro o carro é macho é macho apaixonado assim foi para eu tô vendendo para uma necessidade maior sim mas se Deus permitir vai ficar coisa melhor do que eu tô achou é muito aqui é um time de original cara não original ele tem multimídia não não chega tem multimídia é um som com bluetooth básico bem digamos retro eu já peguei o carro já com a multimídia e a funcionar quando o carro liga e o carro aqui tem os comandinhos no volante né aqui é do piloto automático para trocar de música liga volante novo diferente vai condicionado o painelzinho dele é muito básico e bonitinho pegou pega aí ó ó é bem básico é bem bacana cara eu nunca tive naquele reloginho do meio laranja ali marca tudo ali é o computador de bordo sensacional mano acabamento do carro e o teto e o teto mas primeiro carrinho com teto ou não é e o primeiro que não vai sair viu cara galera que vicia eu vendi um corte eu falei eu só vou sair dos cortes para pegar um carro tem que ser muito bom carro e vou falar você foi um achado achado eu vi eu comprei de agência sim eu fui na agência a tabela dele era x eu paguei acima da tabela porque a mulher falou porque tem teto é difícil cara mas eu quero esse carro moça me ajuda aí eu comprei cara e abençoou galera ele tá aí quando eu vi esse carro eu vi ele a mesma vez que eu vi ele tava em mundo cara e mundo era de mulher ou de homem o antigo cara era de homem mas o cara era dono de loja de som e acessão então o que ele pôde fazer esse carro ele faz tudo que o carro pelo controle dele se controla o carro inteiro e quando eu vi o carro eu vi ele surge quando eu fui buscar eu vi ele limpo eu falei porra tem potencial para um projeto e tanto que pô eu me sentia pequeno quando eu fui dirigindo para ter em casa então até você assim o ser humano sabe que ele é capaz mas quando ele conquista é difícil de aceitar difícil você fala porra é sério será que é meu mano não acredita né cara e para tu ver eu sair da loja passou um tempinho ela falou vai abastecer esse carro que eles me dão sem combustível nenhum eu fui abastecer a bateria cara nós então eu falei meu Deus é um teste né porra aí galera do posto foi na hora que ele foi carregar a bateria não tinha nenhum fluido de água nós mentira gente tem que tomar cuidado né porque é muito parecido com um dos guincho né mano então cara na verdade o aconselho que eu tenho que comprou na loja vai sair carro com fé que tava aqui no entanto que depois eu comecei com ela falou não se o seu carro quebrasse eu ia ser obrigado a pagar sim o carro sem nenhum líquido de arrefecimento foi Deus cara foi Deus eu já gastei uma grana já fui embora com medo cara eu cheguei em casa olhei a água para ver se não tava acabando mas não mas não é foda para nós que corre atrás assim é difícil cara mas é gratificante chegar numa barca dessa né cara cara não é um carro caro não é um carro melhor mas é um carro digamos assim por um valor acessível muito bom e muito completo por tudo que proporciona galera cara eu não vou mentir para você antes de subir a tabela com 25 mil você comprava um centro a 2008 com teto hoje não acha mais infelizmente subiu tudo 25 conto 25 conto num carrinho desse tudão com teto ainda que não vai ter nesse que seria os comandos mas porra é teto automático então é difícil não dá para entender como que valoriza né mas para mim se eu puder o tempo que eu puder ficar com ele e eu vou investir e vai ficar mano se Deus quiser é lindo né cara ponte para fora é top você não tem que falar né galera o carrinho desse pelo esse preço o cara de resto é tudo isso né mano tem mais alguma coisa que a gente tem que falar dele eu só tenho que agradecer aí mano perder um tempinho é bom porque você não é o primeiro já teve outras pessoas que filmou e todo mundo fala falar uma coisa que você porra é um cara que é um carro que ninguém achou que vale alguma coisa e é legal você mostrar tipo a gente é um carro meu é e olha a diversidade olha a diversidade desse carro aqui nesse City Corolla Golf mano é um carrão é um carrão não deixa a desejar galera no rolê não passa não quer fazer um agradecimento para alguém cara eu quero agradecer o pirulito mano o cara que fez a suspensão desse carro aí o único que quis fazer porque além de aí você falar é agora veio o ponto realmente você tem um carro desse não vai ser todo mundo que vai mexer eu fui na surpresa fiz a moita sob medida precisou da moita original para comparar para que é difícil achar carcaça né mano para colocar esse amortizor traseiro formador de cabeça o dianteiro pior ainda não existe a bolsa não dá liga cara e só o pirulito lá o reinadinho aí mano o cara é parceiro sim lá de Barueri quem tiver oportunidade ainda eu não custam aí ó foi o único que mexeu para vocês tá foda demais mano o cara é bom mano porque o que ele fez quem olha olha para mim e hoje para falar eu não faria não sim e o conforto tem que falar só não vai você filmar dando uma volta aqui nós tá numa faça aqui né vamos ficar à vontade mas ficou lindo galera parabéns mano então demorou para ser mais uma vez obrigado pela oportunidade mano pela sua humildade aí de gravar o seu carrinho mano e é isso aí galera fica com 360 dessa nave porque isso aqui vale o like curte compartilha um forte abraço tamo junto e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma